Olá queridos e queridas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos ao nosso videozinho maravilhoso de sexta-feira aqui. Nossos joguinhos que estão aí 0800 na semana pra você pegar caso você queira. Semana, sexta-feira sempre é muito bom, né? Então a gente tem aí capítulo semanal de um PC, bora, acho que essa semana não tem, enfim, que é muito bom, né? Então vamos falar aqui dos joguitos e antes de começarmos quero falar que se você quiser concorrer a um Playstation 5 ou um Series X aí e ter boas chances de ganhar. Acesse o primeiro link na descrição pra você poder participar, leia as regras com atenção e só confirme se de fato você realmente tiver interesse na participação. Beleza, meus queridos? Então deixe já, deixe aquele like, se inscreve no canal, puxa o banquinho e vambora comigo pro vídeo. Vamos começar aqui com os jogos no computador e depois a gente vai falando aí dos consoles barra jogos que estão no PC e nos consoles também. Vamos começar com, é, pois é, tipo, a Epic Games semana passada chegou, né? E falou que vai ter um jogo misterioso e eu falei, pô, vai ser um AAA massa, talvez. Era um AAA, só não era massa, porque o jogo que está de graça aí é o NBA 2K21. Tudo bem que esse jogo aqui de graça talvez já não seja tanta bomba assim, né? Mas pago é complicado, porque se você comprou, tipo, o 2K20 não vale a pena você comprar o 2K21 porque é o mesmo jogo. Inclusive esse aqui é o jogo que tem a nota mais baixa, pelo que eu vi, acho que da história, no Metacritic pelos usuários, 0.8. Então é um jogo com bastante coisinha assim, tipo, meio P2K, com meio transações, etc. Só que 0.800 já você pode já dar uma chance, né? Dar um joguinho de basquete que pode ser interessante se você ignorar esses problemas. E aí ele está vindo de graça aí, na Epic Games, como o jogo misterioso da semana, beleza? Recomendo, né? Recomendações. Se você não puder, né? Puder segurar, não gastar dinheiro com esse jogo, porque eu acho que é uma prática que, né? Incentiva a ter mais. Óbvio que o dinheiro é seu, é só uma dica. Mas é isso aí. A não ser que você queira pegar também pra encher sua biblioteca da Epic, aí, enfim. E semana que vem temos outro jogo misterioso. Não sei se vai ser um AAA. Espero que seja pelo menos um jogo bom. E a Epic, pelo visto, voltou a colocar os jogos ali de forma misteriosa. E aí, né? Temos que esperar semana que vem pra descobrir o que é. Vamos torcer pra que seja algo bom, algo pomposo. Em seguida, lá no Indie Gala, nós temos o Doodle Gods, tá? Esse jogo aí, ele é bem legal. Eu tive a oportunidade de jogar ele aí, já joguei em muitas plataformas. É um jogo muito divertido e que você passa horas vidrado nele, cara. Pelo menos eu fiquei bem viciado. Aqui a gente tem um jogo meio simulador de deus, né? Você é meio que o deus da coisa toda. Você começa só com quatro elementos e você vai combinando esses elementos. Tipo, você combina pedra com fogo vira lava. E desses sub-elementos que ele vai criando, você combina com outras coisas. Então, são, tipo, umas centelhas de elementos que você vai combinando. E você, consequentemente, descobrindo esses elementos, você vai melhorando o seu mundo, né? Então, quando você clica lá pra criar lava, aparece lava. Água, aparece água. Em geral, é um jogo bem interessante. E você vai realmente construindo o mundo, tentando descobrir ali. Ah, e se eu combinar isso com isso? Aí você vai, combina e forma uma parada nova que você nem imaginava. Aí você tem uma parte que você começa a fazer pão. Você cria as pessoas. Então, é um jogo bem interessante que eu já me prendi muito jogando isso aqui. Deu até vontade de voltar a jogar ele aqui. Faz muitos anos que eu joguei. E é bem divertidinho. Então, ele tá 0800 aí no Indie Galley. É um jogo que roda em qualquer PC. Porque ele é um joguinho 2D bem básico. Ele só tem o gráfico do mundo ali. E os elementos. Então, roda em... Não precisa nem ter placa de vídeo em nada. Ele roda bem tranquilo. É um joguinho bem divertido. Recomendado. O link dele, como ele é forvestim, né? Tá aí na descrição aí. Caso vocês queiram jogar. Indo em sequência aqui para a Steam agora. Temos dois jogos aí sendo dados. Vocês vão ter que acessar o link que eu vou deixar aí pra vocês. E lá vocês vão se inscrever. Vocês podem logar com a Steam. Eu acho que com outras redes sociais. E aí você vai pedir pelo jogo. É tipo um giveaway que a empresa mesmo tá dando. Então, você vai ter acesso a dois jogos que... Eu nunca joguei e eu não achei interessante. Eu achei ruim na real. Vocês estão vendo aí de fundo. É o Chicken Shot e o Chicken Shot 2. Tá? E esses dois jogos aí me lembram os jogos que da época que eu jogava no Windows 98. Você ficava tirando um jogo bem simples mesmo. Se você gosta, pega. Mas se você não gosta, vale a pena. Porque na Steam... E às vezes vale a pena só pra aumentar aquela biblioteca marota. Que eu sei que muita gente gosta, né? Você tem 300 jogos lá. Você não jogou nem 80 daqueles jogos ali. É, eu conheço. Eu conheço. Porque eu talvez faça isso. Então, né? É um daqueles jogos que vale a pena aí você pegar. E deixar às vezes na biblioteca. Porque jogar assim eu não me interessei muito. Pode ser que alguém se interesse. Mas não me brilhe os olhos. Mas está aí. Vou deixar o link aí. Caso você tenha interesse. E agora vamos falar aqui dos jogos que estão aí, né? Ou no período. Ou aí com alguns testes. Durante um tempo nos consoles. Também somando no PC. Começando com o Shivari. O jogo que eu falei. Que estava com inscrições no Closed Beta. E agora no dia 27. Anotem aí. Chegando semana que vem também eu devo relembrar por aqui. Mas dia 27 ele vai ter o Open Beta. Então não sei se dá para você se inscrever para o Closed Beta ainda. Vale a pena você googlar aí. Entrar no site e testar. Mas em breve já vai ter aberto. O beta aberto do jogo. E é um jogo bem interessante. No caso aqui é o Shivari 2. E aqui você joga tipo batalhas medievais. Então ele se muda mesmo aquela questão. De você estar num campo de batalha medieval. É o que eu chamo tipo um Battlefield. Só que com espada. Ao invés de você ter uma M16 bolada. É basicamente isso. É um jogo que pode ser bem interessante. Ele está bem bonito graficamente. E vai estar disponível aí para o PC e para os consoles também esse beta. Então você vai poder testar tranquilamente nas outras plataformas de boaça. Então lembrando. Só você ir no Google ou no seu console dia 27 e tentar. Você pode ver também se pelo site está dando ainda para se inscrever para o Closed Beta. Caso você ainda queira jogar agora. Sei lá nesse exato momento. Pelo que eu vi eu acho que não está. Mas não custa tentar. Enfim. É um jogo interessante. Bonitinho também. Que parece que vai ter bons frutos. E por último aqui nós temos o Knockout City. Aquele jogo lá que anunciaram. Que tem uma pegadinha diferente. Ele parece até interessante. Ele é com queimada. Eu achei a temática diferentinha. A gente às vezes torce o nariz. Mas tipo Rocket League. O jogo direto. É carro com futebol. E é legal sabe. Eu não sei né. Pode ser mais um desses jogos aí. Para fazer volume. Nesse estilo de gênero de jogo. Mas vale a pena testar. E vale a pena mesmo testar. Porque o jogo ele vai lançar hoje. Dia 21 de maio. E em comemoração ao lançamento do jogo. Você vai ter 10 dias grátis para jogar normalmente. E cara. Isso é da hora. Eu achei. Porque cara. 10 dias dá para você aproveitar um jogo. 10 dias às vezes é suficiente para eu enjoar de um jogo. É óbvio que esse tipo de jogo aqui. É um daqueles jogos multiplayer. Que geralmente a galera joga por 500 horas né. Mas. Sei lá. Dependendo do seu estilo de jogo. Se você quer jogar só para testar uma parada diferente. Você não é muito viciado nesse tipo de jogo. Cara. 10 dias é muito tempo para você chamar amigos e brincar. Então eu achei bem legal. Eu sei o que eles fizeram. Eu acredito que foi uma boa ideia para chamar público para o jogo. Eu acho que pode dar certo né. Mas enfim. Ele vai estar aí 10 dias gratuitos. Depois vai se tornar pago. Mas vale a pena testar. Então você tem dia 21 de maio. Até aí o começo de junho. Para testar. É um excelente tempo. E dá para brincar bastante nesse jogo aí. De queimada né. E vamos ver. Será que vai ser bom. Pode ser que sim. Pero que sim. Pero que não né. Enfim. Esse aqui é o vídeo meu pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Do Jogos de Jogos dessa semana. Se vocês gostaram. Não esqueça de contribuir com aquele seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Bom fim de semana para todos vocês. Beijo no popô. E fui.